Antes de descartar algum alimento, pense se não é possível incrementar o sabor com algum outro preparo. Aqui nesse vídeo eu vou trazer três ideias incríveis de pratos bem elaborados com sobras de alimentos. Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar pela sobremesa. Aqui eu tenho quatro bananas bem maduras. Se você tiver banana madura na sua casa, já separa elas aí e vamos fazer essa sobremesa junto comigo. Em uma panela acrescento 250 ml de leite, uma colher de sopa de amido de milho e misturo bem para dissolver. Acrescento uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e uma colher de baunilha. Misturo tudo em fogo baixo até esse creme engrossar. Transfiro esse creme para uma travessa de vidro e cubro com plástico para não criar película. Deixo esfriar. Para a calda eu vou acrescentar uma xícara de açúcar e vou deixar derreter. Depois de derretido, não deixe queimar. Eu vou acrescentar uma xícara de água e vou acrescentando aos poucos. Com a nossa calda pronta, eu vou acrescentar as quatro bananas picadas e vou deixar apurar por uns três minutinhos. Vamos finalizar a sobremesa acrescentando agora a calda com as bananas. Prontinho! Agora é só levar à geladeira e deixar ficar bem consistente. Chegou a hora de preparar o nosso almoço. Você tem arroz sobrando na sua geladeira? Então, separa aí e vamos fazer esse arroz de carreteiro junto comigo. Em uma panela, eu vou fritar o bacon e a calabresa. Eu não acrescento óleo. Eu vou deixar o bacon soltar a sua própria gordura. Vou acrescentar uma cebola picada e 500 gramas de carne seca, que eu já dessalguei, cozinhei e piquei. Vamos deixar tudo refogar aqui junto agora. Agora é só acrescentar aquele arroz que estava sem graça na sua geladeira. Eu vou acrescentar só um pouquinho de água para o nosso arroz não ficar ressecado. E é só misturar que o nosso arroz de carreteiro já está pronto. E para a finalização desse prato, eu vou acrescentar cebolinha verde, para trazer cor e sabor para o nosso arroz. E para a nossa janta, teremos caldinho de feijão. Você tem aquele feijão que já está cansado de ser esquentado? É ele que nós vamos usar. E para essa última receita, eu trago uma dica bônus. Fique aí até o final. Vamos começar batendo o feijão com um pouquinho de água no liquidificador. Em uma panela, eu vou fritar o bacon e a calabresa bem picadinhos. Não vou acrescentar tempero, pois o meu feijão já está temperado. Agora é só colocar o feijão e deixar todo esse sabor apurando por um tempo. Agora eu vou fazer os croutons, aqueles cubinhos crocantes. E eu vou utilizar aquele pão de forma que estava encostado no armário. Pode ser com pão francês também. É só picar em pequenos cubinhos e levar para assar. Pode assar no forno ou na air fryer. Em menos de 5 minutos, eles ficam prontos. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer o canal. A sua participação é muito importante para mim. E muito obrigada por ter ficado comigo até o final.